Você já conhece a M&M Shopping, né? Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Júnior! Feliz Ano Novo pra todos! Ó, babá eletrônica pra que você possa ficar tranquila, deixa teu filhinho no berço e vai fazer seus serviços do dia a dia da casa, tá? Porque ela te avisa, né? Avisa quando o neném acorda. Quanto custa? R$ 99,90. Super barato, gente. Você tem tablet também por? R$ 250,00. Dual-core. Ah, falamos juntos. E pra fechar com o Xbox 360? 4GB de memória, R$ 870,00. Arrasou, hein? Ó, tem tudo pra informática, todos os periféricos, acessórios, tem games também. Games, assistência técnica, notebook, micro, computador, só trazer a gente e olhar na hora. Aceitam cartões? Todos os cartões de crédito. Ficou fácil assim? Pode vir. Poxa, então dá o endereço. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3.484. Pra ligar? 4-9-6-5-17-17. É M&M Informática esperando por você, vem pra cá.